Esse vestido de 1850 é o puro suco da mistura de influências que era a moda da era vitoriana. Oi, meu nome é Poline Kisner, eu sou historiadora especialista em história da moda e você já pode me seguir aqui para mais conteúdo sobre o assunto. Esse vestido está no acervo do Museu Metropolitano de Nova York e está classificado como um daydress, um vestido para usar no dia a dia. Mas eu não concordo com essa classificação. Primeiro porque ele é feito de seda, mas porque não é qualquer seda do tipo que se encontrava em qualquer loja de tecidos em Londres em 1850. Isso é uma seda de fabricação chinesa, produzida especificamente para alimentar os sonhos orientalistas da elite europeia. Além disso, esse corpete tem uma influência muito grande de trajes medievais, em especial do Burgandian Gaon e do Ruppeland, dois modelos dos anos 1400. Isso era outra coisa que os vitorianos adoravam, idade média, mas eles gostavam tanto de idade média, tanto de idade média, que eles chegaram a criar o conceito das festas medievais como a gente conhece hoje em dia. Mas eu vou deixar para falar sobre isso num outro vídeo com vocês.